O Tiago trouxe certidão de nascimento, RG e comprovante de endereço. Ele está ansioso para logo ter em mãos a carteira de trabalho. Trabalhar sem carteira assinada é um pouco mais difícil, né? Conseguir trabalho mais pra frente. É a terceira edição do Prefeitura em Ação. Só no casamento comunitário, marcado para daqui 90 dias, vão se reunir 250 casais. A Raiane diz que vai casar. Estou namorando já tem sete meses, mas na verdade eu conheço ele desde 2011. Porque assim, foi um ex-namorado, né? Depois de sete anos a gente se reencontrou. Aí ele falou pra mim que quer casar, aí a gente vai casar. Toda a estrutura da assistência social está aqui. Serviços importantes como o Cade Único. A gente está fazendo cadastro para todos os benefícios do governo federal. Bolsa Família, para descontar energia, INSS, habitação. A Carla, que veio do Pará há um ano, busca este apoio. Eu vim buscar, tentar fazer o Bolsa Família, fazer o cadastro do Bolsa Família. Distribuição de mudas, atendimento jurídico e muita brincadeira para a criançada. Serviços também na área de saúde. Odontologia, oftalmologia, vacinação, orientação com nutricionistas e ultrassonografia. Ainda é muito limitado esse tipo de exames. A quantidade de pacientes ainda é muito grande para a questão da demanda, né? A demanda é muito grande. Então é de extrema importância. Hoje nós estamos em uma média de 80 exames para ser realizados hoje. Que dá uma desafogada muito boa no SUS, né? O Clóvis aproveitou para olhar se está tudo bem. Tudo certinho, tudo ok, graças a Deus. Nós estamos com a Prefeitura aqui na porta das pessoas. Além disso, claro, além de trazer o serviço, também trazendo benefício. Desde a segunda-feira, que nós estamos com tapa-buraco, recapeamento, sinalização, retirada de entulho, de galho, troca de lâmpadas. Tudo aquilo que é o dever do Poder Público. Mas, claro, o que é mais gratificante nesse momento é estar próximo das pessoas, escutar as reivindicações.